Música O Bolsa Atleta Pódio vem acrescentado no esporte para o Olímpico em geral e isso vem melhorar o nosso desempenho dentro das pistas. O Brasil fez uma excelente campanha agora no Mundial com a parceria do Ministério do Esporte e agora com o plano pódio isso vai dar ainda mais, vai abrir mais o leque de oportunidades no nosso treinamento para que a gente possa estar melhorando e tendo melhores condições de treinamento. Então o Bolsa Atleta Pódio vai vir e somar para os nossos resultados no futuro.